Visões Proféticas Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Visões Proféticas. Irmãos e visitantes aqui do canal, neste vídeo vocês vão ouvir o relato de uma jovem, de uma irmã, que teve um sonho profético com a volta de Jesus e com o arrebatamento da igreja. Ela relata que ela viu uma nuvem, pessoal, uma nuvem diferente de qualquer outra coisa que ela tenha visto deste mundo e um ser sobre ela e o arrebatamento começava a acontecer. O mundo, pessoal, entrava em desespero e agonia, muita gritaria, desespero, porque muitas pessoas perdiam o arrebatamento, ficando para trás. Preste atenção até o final no relato profético desse irmão, porque está muito tremendo, é arrepiante. Acompanhe agora. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos, eu me chamo Gisele, moro em Minas Gerais. Meus irmãos, eu voltei para a presença do Senhor, deve ter mais ou menos uns três meses que eu voltei de novo, porque o Senhor, Ele tem me dado despertamentos, irmãos. O Senhor tem me mostrado visões. É algo, irmãos, que o Senhor me usa muito em visão. Irmãos, olha, em dezembro eu tive um sonho. Eu sonhei, irmãos, que eu estava num lugar procurando o meu esposo e o meu filho. E neste lugar eu não encontrava, eu encontrava aquela multidão. Quando foi que não, eu vi simplesmente uma fumaça, uma ventania, irmãos, de ventos, e indo para lá, vindo folhas, aquela coisa. Oh, amados, quando eu olhei para o céu, amados, quando eu olhei para o céu, eu vi uma nuvem cinza, uma nuvem cinza que descia sobre o céu e que cobria toda a terra, amados. E nisso eu vi aquele tanto de gente gritando e eu também comecei a gritar e falando, Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, amados, vocês não imaginam que sufoco era aquele. E eu gritava, Jesus, o que está acontecendo? E eu corria para encontrar o meu marido que estava com o meu filho, irmãos. E nisso as pessoas olhavam para o céu, umas choravam, outras rias, porque não sabiam o que estava acontecendo, irmãos. Mas eu sabia que era a volta do Senhor. E nisso, irmãos, me passou um filme naquele sonho de um hino que eu ouvi, onde as pessoas, né, onde era a volta de Jesus. E tinha palco filmando aquele evento todo. E aí tinha pessoas cantando e falando, meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi a Tua voz e já chegou ao fim. Irmãos, eu via, eu via o filme desta música no meu sonho. As pessoas gritando e falando, Jesus, meu Deus, o que será de mim? Eu vi palanques, eu vi pessoas filmando, eu vi pessoas entrevistando as outras. Irmãos, mas no sonho o meu coração se alegrava, sabe por quê? Porque eu sabia que era a volta do Senhor, irmãos. Irmãos, porque eu sabia que o Senhor estava voltando. E eu não estava convertida, irmãos. Eu não estava, eu estava em pecado, bebendo, me prostituindo, mexendo com droga. E depois desse sonho, eu resolvi, eu coloquei a minha cabeça no lugar e falava, Senhor, não é o primeiro sonho, Senhor, que o Senhor tenha me dado, Senhor Deus. Senhor, o Senhor tenha me dado mais sonhos de arrebatamento. Irmãos, mas hoje as pessoas não estão acreditando. As pessoas estão falando, desde que minha avó, minha bisavó nasceu, que se fala que é a volta de Jesus, que se fala que Jesus está voltando. Irmãos, sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque o Senhor está dando tempo. O Senhor está dando tempo para você se arrepender. Olha o que o mundo está virando, irmãos. Irmãos, o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Irmãos, o mundo está no fim. O mundo está acabando. Mas muitos não estão vendo, irmãos. Muitos estão se acomodando. Muitos crentes. Muitos crentes estão se acomodando. Foi como a pregação que eu ouvi. Que você só abre Bíblia dentro de igreja. Que você não tem mais a intimidade com Deus no seu lar. Irmãos, então assim, eu venho pedindo a Deus, sabe? Que me dê mais visões para eu poder estar passando para vocês. E quando foi há 15 dias atrás, eu estava dormindo. E o meu esposo do lado da minha cama. Meu filhinho no quarto dele. Amados, eu fui despertado por uma trombeta. Uma trombeta diferente que eu nunca ouvi. Igual, amados. Amados, eu estou falando com vocês e sentindo o Espírito Santo de Deus aqui do meu lado, amados. E sentindo que Ele está comigo. Vocês sabem o que é? Sentir aquela trombeta. Era como se fosse uma, não sei, aquela coisa linda demais. Eu acordei assim, eu despertei. Sabe? Eu despertei. Mas aí, na hora que eu despertei, o meu coração acelerado. E eu arrepiada. E eu falei, Jesus. E quando o Senhor fui abrindo os olhos, eu ainda fui ouvindo aquele toar. Mas assim, de mais longe. Amados, Jesus está voltando, amados. Amados, o Senhor está voltando, amados. Pelo amor de Deus, acorda, igreja. Pelo amor de Deus, você que diz ateu. Para. Peça ao Senhor Deus para te mostrar a glória dEle. Você que não crê mais em Deus. Deus, amados. Eu estou passando um problema tão grande na minha vida. Eu estou com uma dificuldade tão grande na minha vida. Este ano, eu fiz uma cirurgia. Eu retirei meu útero. Porque eu, né? Eu fui acometida um câncer. Mas o Senhor passou comigo. Eu nunca fiz quimioterapia. Nunca fiz radioterapia. Nem nada. Simplesmente, eu tirei o colo. Duas vezes. Duas cirurgias. Agora, eu tirei o meu útero. Mas o Senhor passou comigo. Mesmo eu não estando na igreja. Mas antes da minha cirurgia, eu já tinha feito conserto com Deus uns 20 dias antes. E falei com o Senhor. Senhor, se for da Tua vontade, que neste dia o Senhor me leva, Jesus, eis-me aqui. Faça a Tua vontade, não a minha. Irmãos, mas era da vontade do Senhor de eu ficar. Era da vontade do Senhor de eu passar. Para vocês, as visões. Mas o Senhor está usando tanta gente, irmãos, para falar da Tua vinda. Tem pessoas que não dão créditos. Tem pessoas que riem. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu estou com meus problemas, amados. Eu estou passando a luta, passando a prova. Mas eu não vou sair da presença do Senhor. Há momentos que pensamos em parar. Mas parar para quê? O que o mundo tem para me oferecer, amados? O que o mundo tem para me dar? Nada. Deus sem eu? Ele é Deus. E eu sem Deus? O que eu sou? Nada. Eu não sou nada. Eu sou simplesmente um algo. Que não terá mais a proteção do Criador. Amados, ore. Ajoelhe. Fale com Deus. Eu acordo nas madrugadas, meus amados irmãos. Esta noite era duas e pouca da manhã. O meu filho me chamou. Mamãe, vem deitar comigo. Eu fui. Fiquei com o meu filho. Eu não sei o motivo dele ter me chamado para deitar com ele. Porque nas noites eu ensino ele a orar. Eu oro com ele. E uma hora eu vou gravar, amados. A minha oração com o meu filho. Vocês vão ver a sinceridade. Porque em alguns momentos eu abro os olhos e olho para o olhinho dele. E eu vejo a sinceridade nos olhos dele. E esta noite nós oramos. E eu falava e ele repetia. Papai do céu, fica comigo papai do céu. Me proteja nas noites. Não deixa que nenhum mal me aconteça. E eu olhei, irmãos, na curiosidade. Às vezes eu abri os olhos. E olhava a simplicidade, a sinceridade do meu filho de três anos orando, irmãos. Quando foi esta manhã, ele me chamou. Mamãe, vem deitar comigo. Duas e poucas da manhã. Eu não consegui mais pregar no sono. Sabe o que eu fiz? Fui orar. Fui entregar a minha vida nas mãos de Deus. Para Deus cuidar dos meus problemas. Porque nenhuma prova, ela é eterna. Nenhuma prova é para sempre. Jesus prova que ele ama, amados. Mas nós não estamos sozinhos, não. Quer ter visões? Ora, pensa o Senhor. Senhor, me dá visão. Senhor, me mostra, Jesus, para eu passar para o mundo. Amados, o Senhor está voltando, amados. O Senhor está voltando. Sirva de alerta, meus amados irmãos. Jesus está voltando. Ele está às portas. E eu fiquei assim, perturbada com essa visão que eu tive. E pensando, será que o Senhor vai voltar em 2017? E pensando. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando foi, agora, eu ouvi o som da trombeta, amados. O Senhor está voltando. Amados irmãos. Eu vou colocar vocês em minhas orações. Eu oro pelos mendigos. Eu olho pelos drogados. Para que o Senhor mostre para eles que há uma saída. Eu peço a Deus. Senhor, me capacita. Eis-me aqui. Se for o caso, me leve aos hospitais, Senhor Deus. Me leve aos hospitais. Aqueles que não crer mais que o Senhor não possa fazer nada. Mas pode. O Senhor pode fazer tudo. Irmãos, está vendo isso aqui, ó. Isso aqui é um brinco. É coisas que eu perco. Peço para o Senhor Deus me libertar, irmãos. Então, assim, é cada um com o seu propósito. Eu pedi ao Senhor para trocar o meu guarda-roupa, amados. 90 dias na presença do Senhor. 90 dias. E em julho agora eu estou batizando, amados. E eu falei com o Senhor. Eu fiz um propósito com Deus. Que depois do meu... Que no meu batismo, a Gisele, eu... O meu eu irá morrer juntamente na hora que eu emergir naquela água. E nascerá uma nova Gisele. Eu peço ao Senhor que não volte até lá. Eu peço ao Senhor que até lá não arrebata a tua igreja. Porque ainda há lugares que têm que conhecer o nome de Cristo. Há lugares, amados, que muitos não conhecem o Senhor. Mas eu estou aqui para morrer por amor ao meu Deus. Porque Ele deu a sua vida por mim. E por amor a Ele eu morreria também. Amados, eu vou orar por vocês. Eu oro por todos. Não é fácil. A batalha espiritual não é fácil. Amados, eu orei de madrugada. Olha o que aconteceu. Eu orei de madrugada. Eu tive um sonho, um caixão preto. Que eu carregava um caixão preto. Que eu subia uma escada negra. E o local era preto. Eu não sei o que é. Eu não tenho discernimento de sonho. Eu não entendi o que era. Eu acordei e esperei meu esposo. Esperei meu esposo. Aliás, me perdoe. Esse sonho desse caixão foi antes do meu filhinho me chamar. Às duas e meia da manhã. E quando foi de manhã cedo, eu contei ao meu marido. Esperei meu marido ir para o serviço. E fui orar. Então, eu estava tão cansada que eu peguei no sono. E eu sonhei que eu estava sendo presa. Que tinha pessoas me apontando, me acusando. Os meus acusadores, os mesmos que me acusam agora, no sonho, me acusavam também. Eu acordei preocupada e ouvi uma pregação na rádio. E o Senhor ali falou comigo poderosamente. Então, amados, não desistam. Luta. É isso que o inimigo quer. Que paramos. Mas o Senhor quer nos dar força. Para continuar. Porque o céu é nosso. O céu é nosso, amados. E tem muitos outros testemunhos que com o tempo eu irei contar. Meus amados, fique na paz de Deus. Fique na paz de Cristo. E que Ele possa mostrar para vocês o que mostrou a mim. A visão do rebatamento, a tua vinda. Fique na paz do Senhor, amados. Que o Senhor abençoe todos vocês grandiosamente e poderosamente. Senhor Deus, a todos, Jesus, que verem esse vídeo, Senhor. Por onde este vídeo chegar, Jesus Cristo. Senhor, por onde Ele passar, Jesus. Jesus, que seja tocado no coração de cada um, Senhor. Porque a tua volta está próxima, Senhor. Jesus, somos aqui instrumento das tuas mãos, Senhor. Para passar o que o Senhor nos mandar, Jesus. Jesus, Pai, coloco todos em tuas mãos, Jesus. Cuida de cada um, mostrando a verdadeira, Senhor. O verdadeiro dia da tua vinda, Senhor. Mostrando a eles, meu Deus, que a tua vinda está próxima. E que o inferno, Senhor. E que o inferno está lá, Jesus Cristo. Está, Senhor, para aqueles que não creem em ti. Que não creem na tua volta. Para aqueles que fazem maldade, Senhor Deus, contra o ser humano, Senhor. Muitos não creem. Mas eu creio, Jesus Cristo. Senhor Deus, eu sei que a tua vontade, Jesus, é que nenhum dos teus filhos pereça, Jesus. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, e te exalto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. A paz do Senhor a todos. É, meus irmãos, nós sabemos que o que a Bíblia relata vai acontecer. Jesus vai voltar. O arrebatamento pessoal da igreja vai acontecer exatamente da forma que essa irmã descreveu aí. E vai haver desespero, angústia, ranger de dente, tristeza. As pessoas vão entrar em pânico mesmo, porque elas perderam aí o arrebatamento, ficando para trás. Meus irmãos, vamos nos preparar para que nós possamos estar um dia aptos a subir para o céu no arrebatamento. E não ficar para trás e sofrer todo o castigo preparado para aqueles que vão ser jogados no lago de fogo.